Pastor Roberto Marinho falou a respeito do senhor, e eu concordo, um dos maiores pregadores avivalistas do Brasil, e por que não dizer, do mundo. E o senhor tem uma frase marcante, né? Avivamento não é opção, é questão de sobrevivência. Um avivamento poderoso também não tem essa capacidade de transformar o Estado. O pastor Paulo Júnior pregava há um tempo atrás dizendo que se uma nação de fato é avivada, o índice da criminalidade diminui, o índice de drogados diminui, o índice de promiscuidade diminui. E o senhor prega avivamento praticamente a vida toda no Brasil. Tem alguma coisa de errado? Por que não diminuiu esse índice, pastor? Porque o avivamento que eu prego não é proliferado. Eu vou e prego. Preguei hoje na igreja, você estava lá. Sim. Você viu mil pessoas serem tomadas por Deus. Elas foram para casa, estão com a família agora comentando, como nós estamos comentando aqui. É porque impactou elas. Só que se amanhã alguém não regar essa plantinha, ela tende a não crescer, não se fortalecer e morrer. O que eu prego deveria ser estimulado. Não ser apenas uma pregação de um culto. Tanto que vidas como a sua foram tocadas. Você foi avivado. Sim. O que é avivamento? É uma inflexão do verbo avivar. O que é avivar? Trazer de volta a vida o que está morto. Ressuscitar. Despertar. Acordar. Isso é avivamento. Então, eu prego o avivamento. E por onde eu passei e passo até hoje, Deus tem feito obras tremendas. Só que tem que haver uma continuidade. Tem que haver uma busca. Tem que haver uma curiosidade. Tem que haver uma entrega, uma renúncia. Entendeu? E isso não é fácil. E que tipo de avivamento o senhor acredita e espera antes do arrebatamento da igreja? O mais poderoso de todos. Um avivamento onde as pessoas vão, de fato, pregar um evangelho de poder, um evangelho de sinais, de transformação de vida. Eu acredito nisso. O Brasil, ele é a grande esperança para o mundo. Eu viajo o mundo todo e as pessoas sempre falam, olha, queremos o que a gente vê. Porque eles veem o ajuntamento, eles veem as igrejas cheias. O que nós vemos aqui, que para a gente às vezes é ruim, a gente está falando tanta coisa aqui, para fora é muito pior. Entende? O cristianismo, ele está em declínio. Nós vemos o cristianismo europeu. O cristianismo europeu está quase sendo sepultado. Houve um avivamento islâmico na Europa. A Europa está islamizada. E eu falava com um amigo, por que a Europa está islamizada? Pergunte para mim, por quê? Por que, pastor? A Europa sempre foi progressista. A esquerda nasce na França. A Revolução Francesa nasce ali, a esquerda. Esses países progressistas, em nome do progresso, eles matam Deus. O iluminismo fez isso. Deus tem que estar morto para que a ciência, o homem da ciência, é o homem das possibilidades. Nada pode ser errado. Por conta disso, a Europa, principalmente a França, se transformou num laboratório. É na França que nasce o primeiro casamento gay. É na França que nasce a primeira parada gay. É na França que nasce o feminismo, como conhecemos ele hoje. É a França que dá emancipação feminina. É a França que apoia o aborto. O aborto é aprovado na França. Então, todas as pautas progressistas que o mundo acha que tem que ser, começam por lá. Vamos ver o resultado? Você tem uma sociedade que, quando nasce um bebê, você mata ele. Você tem uma sociedade que desestimulou o casamento entre homem e mulher. E estimulou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo casam, então eles têm o bônus do sexo, mas não têm filhos. Você estimulou o feminismo, então a mulher que tem que se desenvolver, tem que buscar, tem que crescer, tem que estudar, tem que administrar a empresa, ela não tem tempo para cuidar da família. A mulher acaba optando por não ter filho ou até não casando. As maiores aberrações jurídicas estão na França no quesito de que tem famílias que deixam fortunas para o cachorro, para o gato, porque não têm filhos. Passou-se uma temporada sem nascer filhos. O aborto mata a criança. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem criança. A mulher está estimulando a ir para frente, não tem tempo para a família, não tem filhos. Depois de 10, 15 anos, você não tem uma geração de filhos. Qual é o maior produto de um país? Câmara Cascudo dizia que o maior produto do Brasil é o brasileiro. Do que adianta você ter um país forte, com terras agricultáveis, mas não tem filhos, mão de obra para cuidar da terra? Os franceses começaram a ter problema com mão de obra. O que fizeram? Abriram as portas do Oriente Médio e começaram a importar mão de obra barata. A mão de obra vem do Oriente, do Oriente Médio. Aí vem pessoas do Oriente Médio que são convertidas ou que já nasceram na religião islâmica. Aí a pessoa que nasce na religião islâmica, o Alcorão para elas e o Maomé é tudo. Eles morrem por aquilo, eles matam por aquilo. Aí eles chegam e eles têm 10 filhos, 15 filhos. Os franceses não têm mais filhos. Aí vem uma pessoa de fora que tem 15 filhos. Vai vendo. É matemática. Dentro de 40 anos, nasceram só pessoas islâmicas. O cristianismo entrou em declínio e surgiu o Islã. Aí o Islã prega o quê? O radicalismo pleno. Mulher é diferente de homem. Filho não responde para pai. Eles têm uma lei deles que é a Sharia. E começou a ser aplicado. Por que o europeu está convertendo ao Islã? Por quê? Porque o europeu cansou de ser pisado pela esposa. Porque a lei protege tanta mulher que o homem teve que... Como no Brasil hoje. Se uma mulher quiser destruir sua vida, ela vai destruir a sua vida. Você tem que orar para... Nenhuma mulher querer destruir a sua vida. Porque não precisa ter provas. Eu falei aqui. Agora o povo de um pastor que ficou dois anos na cadeia por uma acusação de estupro. Feito possivelmente seis anos antes. Sem nenhuma prova física. Apenas uma pessoa dizendo assim. Ela falou para mim que tinha sido feito. E isso acabou. Estupro hoje no Brasil não é mais conjunção carnal. É ato libidinoso. Ato libidinoso? Vou assustar vocês aqui agora. Você vai, você viaja muito e prega. As pessoas tiram foto com você. Sim. Se uma mulher tirar foto com você, abraçada, e ela pegar essa foto e olhar direitinho e ver que a sua mão direita não aparece. Se ela for na delegacia e falar. Você está vendo aqui? Cadê a mão direita dele? O delegado não está vendo. Pois é, estava no meu bumbum. Tem prova? Tem a minha amiga ali que viu. Acabou. Ato libidinoso. Então, o homem, nessa situação que nós estamos ficando, o homem tem medo de fazer qualquer coisa. Então, as leis criadas pelo feminismo têm essa intenção de desmoralizar o homem. Aí, na Europa, o homem cansou disso. Cansou de ver a filha chegar em casa e bater na cara do pai. E o pai não poderia fazer nada. Não poderia dar um grito com o filho. Lembra da lei da palmada que foi aprovada aqui no Congresso Nacional? É isso. Se você provocar angústia no seu filho, é crime. Como é que você mensura angústia? Não vou te dar celular esse ano. A criança emburra. Vai para a escola. Professor, o que você está? O que é isso? Meu pai. O que foi? Meu pai me magoou. Me angustiu hoje, professor. Conselho tutelar. Você pode perder a guarda do seu filho. Então, o europeu cansou disso. Aí o europeu viu que o cristianismo, que antigamente trazia esperança, ninguém fala mais dele. Aí aparece o Islã. Na nossa lei é diferente. Você é o chefe da casa. Sua esposa, seus filhos têm que lhe respeitar. Começou a trazer de volta aquilo que eles tinham no passado com o cristianismo que se pregava à luz da Bíblia. Só que por causa do progresso, ninguém mais prega a Bíblia com medo de ser preso. Como é que você vai explicar hoje para alguém, fazendo um casamento, dizer assim como Cristo é o cabeça da igreja, convém que o marido seja o cabeça? Não é falar isso hoje nas igrejas? Essa onda de feminismo. Vai levantar uma irmã e dizer, ô pastor, não, não, direitos iguais. Entendeu? Então nós fomos afrouxando, paramos de perda. A gente está se adequando a esse mundo. O mundo quer ver diferença. Na Europa não se vê mais diferença no cristianismo, mas vira diferença no Islã. O Islã está crescendo. Por que está crescendo? Porque as pessoas cansaram de perder sua família, de perder sua autoridade. Entendeu? Por isso o Islã cresceu dentro da Europa. Mas a esperança de crescimento no cristianismo mundial passou? Porque... Só se houver um avivamento. Um avivamento que comece nos púlpitos. Que comece entre nós, obreiros. Que comece entre nós que temos a liderança de falar com as pessoas. Encontrar um caminho. Nós não podemos deixar a igreja se transformar apenas num local de entretenimento. A igreja virou local de entretenimento. As pessoas querem ir para uma igreja que tenha boa música, um bom orador, que os seus filhos sejam bem abraçados em escolinhas, que tenha muitas atividades. Tá, é muito bonito tudo isso. Mas que transformação está trazendo no coração das pessoas? Então, as coisas não estão legais. Não estão legais. Tanto é que eu termino o vídeo falando lá da Emí, que a gente precisa fazer uma autocrítica da nossa fé. É preciso fazer uma autocrítica nós, como pastores. Rever nossas pregações. Rever os nossos sermões. Eu prego a mesma coisa há 30 anos. Foi a direção que Deus me deu. Mas é preciso rever algumas coisas. Se não dermos aos jovens de hoje o conhecimento de um Deus vivo e verdadeiro, se eles não tiveram uma experiência profunda, o mundo vai levar eles embora. Porque o que eles não vão encontrar na gente, eles vão acabar encontrando no espiritismo. Porque o homem é, por natureza, um ser místico. Ele tem necessidade de conhecer aquilo que é místico. Quer ver? Não estou falando demais. Chega com um grupo de amigos que está todo mundo conversando e fala assim, gente, eu tive um sonho. Todo mundo para para te ouvir. Por que todo mundo para para ouvir um sonho se é só um sonho? Porque o sonho traz uma mensagem subliminar de uma coisa mística. Entendido? Você fala, ó, gente, eu vi, eu estava naquela casa e vi um negócio, todo mundo para. É do ser humano isso. Porque parte de nós veio do céu. Nós viemos de um outro plano. Salomão diz isso. Quando o homem morre, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus. Se nós não dermos a essa geração nova palavra viva e experiências com Deus, se não buscarmos batizos com o Espírito Santo, se não buscarmos os dons espirituais e isso só vem com santidade. Se não pregarmos de novo que os jovens têm que começar a entender que o corpo deles é templo do Espírito Santo. Nós não podemos afrouxar. Falta santidade. A busca por ela. Ou o estímulo por ela. Mas para se falar, você tem que ser santo, você tem que dizer para ele que ao fazer essa renúncia, ele vai ter outros ganhos. Não é apenas ser por ser. É ser para algo. Eu busco santidade porque eu tenho certeza que ao buscar santidade, é automático, eu me aproximo de Deus. Sim. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto da glória dele eu fico. Quanto mais perto da glória dele eu fico, mais fácil seria eu ser absorvido pela glória ou eu absorver essa glória. Foi o que aconteceu com a minha geração.